o game na área é hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como pegar o big bang kamehameha 100 vezes é bora lá vai ser minha primeira vez também ainda não peguei ainda né e a gente vão fazer junto e direitinho como é que pega né vou estar mostrando aí vocês acompanha direitinho um vídeo aí que não tem erro essa missão que é bem foda vou levar o personagem com bastante vigor né que é bastante bastante bom apesar do gohan também ser muito bom também né para para ajudar assim né mas bora lá eu vou derrotar esses dois aqui gente o mais rápido possível se conseguir derrotar e levar menos pancada vai ser melhor para você ir para ter mais chance né vou só carregar três pontinhos aqui para mim transformar em super saiadinho poder dar um super golpe né agora que eu finalizei o meu eu não vou deixar você ficar longe com isso porquê você? já acabaram já já acabaram já acabaram matando rapidinho já já vim os dois aí já para a gente matar tem que ser rapidinho também quanto mais rápido a gente matar melhor vai ser isso sube, mas eu não vou perder esse golpe com a minha merada do céu aí é brabo hein eu treinei com o meu pai, eu não vou levar mais do que isso para mim é muito foda, muito foda mesmo, aí eu vi mais inimigo não para de vir inimigo quanto mais vem rápido mas a gente mais rápido a gente mostra que ele é matar rápido gente, matar uns golpes especiais e tal, não tem erro gente porquê você, eu não vou te perdonar mesmo se você se disser sorry ouhhhhhh time out time out é isso não pegou não as vezes você vê que o personagem feminino é melhor ainda eles são melhores para ativar o mazê e também para dar golpes de explosivo na explosão de Kim né Você é um Saiyan, também? Há mais pessoas como nós? É aqui e agora! Maseko! Muito forte! Maseko! Muito forte! É aqui e agora! Márvara! Gohan! Estrela! Dê-me estrela! Eu não posso caçar! Não aqui! O que aconteceu? A chance é os personagens serem vividos, né? Eles levantaram e desmovem para poder dar início, era muito legal o Kamehameha aí. O Big Bang Kamehameha sem vir. Agora a gente pega o Kamehameha! O que? Eu estou sendo puxado? Como é isso possível? Agora a gente pega o Kamehameha! É bom com os dois gokulhos que interte bastante, aí dá pra gente carregar bastante os poderes. Eu acho que isso foi surpreendente. Muito bem! O Kamehameha já era! Até agora está indo tudo certinho. Agora, então, quem aqui pode me dar um desafio? Vem com o poder completo! Você tem isso? Você não é ruim! Eu sabia que você poderia fazer isso! Não é ruim! É ótimo que eu possa ter uma batalha como essa! Aí, foi tudo... Está tendo tudo uma beleza. Tempo! Como eu posso perder aqui? Hum! Vocês falam com o Pículo aqui e vamos embora. Será que eu não levei nenhum dano ainda? Antes de derrubar a nota, eu vou dar agora. Eu vou deixar você sair de fora! Não! Não! Só espera. Eu venho para ajudar você agora. Ah, agora está ficando divertido. Parece que eu estaria enfrentando você agora. Aqui eu vou! Uau! Você está bem treinado, não é? Isso foi um chamado de perto. Isso está ficando perigoso. Caralho, eu gostei demais! Ah, ele é super Kamehra do céu, cara. Kamehra perfeito, né? E eu acabando matando o Kamehra com a primeira. Ah, uau! Você realmente é forte! Virou um... Ah, agora vem uns personagens novos, envividos. Ah, nós vem um Brawler, agora ele pega, ele vai... Ele vai correr da luta, ele vai para o final. Olha aí. Ah, o Kamehra... Ah? O que é isso? O que é isso? Vem para o meu caminho! Eu estou em um mundo que você nunca sabe. Ah! Ah, agora ele foge, gente. O segredo dessa missão, gente, é matar o mais rápido possível, entendeu? Por isso que eu estou soltando só super poder, para poder matar rapidinho, viu? É que eu jogo assim, eu estou fazendo assim, para vocês verem como que é para pegar. Esse não é um lugar para você. Minha poder! Está flutuando! Ah lá. Obteve equipado, tomara que seja. Muita gente falando aí, gente, ele não tem essa... Essa é a... Cone Force está matando do jeito que eu estou postando o vídeo aqui. Capaz de dar certo aí. Agora aí, agora vai vir. Vai dar certinho. Agora ele levanta de novo. Ah. É personagem que não acaba mais. Agora o bicho pega. Não! Não! Tá acabando meu fim. Você me surpreendeu! Vou matar o Gotenks, que eu acho que o Gotenks tem que me matar. Aí se der certo, só vocês seguirem o vídeo aí. Não tem erro, né? Lembrando que eu já tinha pego outra vez, ou peguei outra vez da forma rápida, entendeu? Matando rapidinho os oponentes, né? Como eu perdi o salve game, né? Aí eu tive que... Começar tudo de novo. A grande Gotenks perdeu? Deu tudo certo agora. Impossível! Eu perdi! Derrotado máximo. Vamos lá, gente. Vamos torcer, hein? Foi revivido todos, né? Vamos ver se deu tudo certinho. Finalização, assistência Z. Aí, deu Z, gente. Deu Z. Agora, isso é uma verdadeira luta. Eu te acolheria se isso fosse algo que eu fiz. Viu, gente? Deu tudo certo. Então, o segredo é vocês matarem o quanto mais rápido possível. E tenta seguir a mesma ordem que eu fiz aí, entendeu? Que não tenho eu, entendeu? Tenta aí, o mestre que você está aí, se tiver finalizado, Use o super poder dele aí, que também dá finalização Z, né? Assistência Z. Que é uma coisa a mais que você ganha aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí, ajudado vocês. E se ajudou, não esqueça de deixar aquele like, favoritar o vídeo aí. E se possível, gostar do meu trabalho e se inscreva, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais! Até o próximo vídeo... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!